Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galerinha, primeiramente aí quero pedir pra vocês que querem acompanhar o canal de perto aí que sigam a gente no Twitter e curtam nossa página no Facebook galera. Por quê? Porque a gente sempre avisa de vídeos e lives por lá e o YouTube muitas das vezes não avisa todos vocês, beleza? Então se quiserem ficar por dentro de todas as novidades, curtam nossa página no Facebook e sigam a gente no Twitter, o link dos dois está aqui na descrição, beleza? Então galera, o nosso vídeo de hoje aqui vai ser como vocês farmarem, ainda não sei quanto de GP no final do vídeo, vamos ver aí. No título vai estar aí pra vocês, mas nesse momento que eu tô gravando aqui, não sei quanto que é, mas eu sei que é mais de 50 mil GP. Como vocês estão vendo aí, no começo desse vídeo estamos com 80 GP, estamos pobres de GP e como nesse PES está difícil de farmar GP galera, tem uma dica boa aqui pra vocês. Então vamos lá, a primeira dica galera de como farmar GP é aqui na Master League, na Liga Mais. Você bota novo, aí você já pode chegar perguntando, caramba DR, vou ter que jogar uma Master League? Não, pode ficar tranquilo, é uma coisa que não demora muito, é uma coisa rápida. Aqui tu deixa do jeito que você quiser, pode deixar aqui do jeito que você quiser, bota aqui nível estrela. Eu nem sei se isso muda alguma coisa, aí aqui tu bota o que tu quiser também, vou botar brasileiro. Aí aqui, o nome e a aparência, você só bota o nome, eu vou botar aqui o nome G, 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 G. Pronto, um monte de G. Aparência não vou nem mudar em nada e ok galera. Agora aqui, escalação do time ou escalação original da Liga Mais? Vocês tem que colocar aqui, escalação do time galera. Você vem aqui, escalação do time, você vem em Liga Espanhola e vai com o Real Madrid. Que no caso aqui, se você não tiver patch nenhum, igual eu estou aqui no momento, é MD White galera. Beleza? Então, apertem aí no Real Madrid. Vou esperar dar aquela carregada básica. Não demora muito. Vou mostrar aqui para vocês algumas formas de vocês nerem AGP. E querendo ou não, é bastante, é bastante. Eu vou dar umas cortadas aqui no vídeo para não ficar muito grande. Vou esperar aqui dar essa carregada aí. Como o PES aqui está meio complicado de falar. Ó, já ganhamos 600GP. Só de ter entrado aqui na Liga Master. Liga Master. Que é as coisas que a gente vai jogar. Aí você pode perguntar, ADR, por que escolheu o Real Madrid? Poderia ser outro? Poderia. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Calendário. O Real Madrid joga essa competição aqui, ó. Supercopa. Entendeu? Que no caso é para ver quem é campeão do mundo. Se você quiser escolher o Barcelona, também poderia escolher o Barcelona. Mas só que ia demorar mais um pouquinho. Você ia ter que ser campeão para depois jogar essa Supercopa. Então vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Avançar tempo. Ai, avança o tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tudo que vocês fizerem aqui vai dar GP, galera. Tudo que vocês fizerem vai dar GP. Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a final da Supercopa da Espanha. Vamos lá. Vem aqui gerenciamento de time, ó. Negociação. Vem aqui no seu time, no caso. Meu time. Vamos supor aqui... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó. O Fernandes. Tem uma proposta por ele. Aceita. Aceita os termos. Vende ele. Pronto. Vendeu ele. Aí, pega aqui um fraquinho. Vamos botar aqui... Renovar contrato. Vamos renovar o contrato dele. Pronto. Para renovar o contrato dele. E o seu outro fraquinho aqui, vamos dispensar. Dispensamos. Pega aqui. Já não vocês vão vir daqui a pouco. Entra aqui em observação. Só clica aqui, ó. E... Pronto. Olha lá. Mais 600 GP. Só de ter entrado aqui, galera. Pode ter entrado aqui. Vamos aqui em... Busca avançada. Vamos ver se a gente consegue trazer o Messi. Para cá. Muito difícil, mas... Vai que... Vai que cola, né? Vamos ver aqui. Procurar. O Messi está... Opa lá. Vamos trazer o Soares. Como é que a gente consegue trazer o Soares. Transferência. Ok. Vamos pegar aqui esses goleirinhos fraquinhos. Aí pega o préstimo. Aí aqui esse Leste empréstimo em seis meses. Aí o mais fraquinho aqui. O Rafinha. Vamos pegar o Rafinha. Oferecer pagamento de taxa de ganho. Isso tudo. Beleza. Pronto. Fizemos isso. Estou fazendo de tudo aqui uma rápida... Ah, outra coisa aqui. Com certeza vocês ganham o GP. Time Juniors. Tem um zagueirinho aqui que é até bonzinho. Pede aí. Ih, nesse daqui acho que ele não veio não. Veio não. Mas pega qualquer um aqui. Esse 67 aqui. Contratar. Contrata do time Juniors. E mais mil GP, galera. Mais mil GP. Agora vamos avançar. Agora que eu vou passar a mãe aqui pra vocês. Vocês não precisam jogar a partida, galera. Bota aqui, ó. Pular partida. Aí a primeira partida. Ganhamos de 3 a 0, ó. Primeira vitória. Mais mil e seiscentos e GP. Agora. Se vocês se garantirem em ser campeão. Igual aqui agora. Tá 3 a 0. Pra gente perder, a gente tem que tomar de 4, mano. Tomar de 4 a 0 pra perder. Então não vai precisar. Mas quando vocês acharem necessário, sempre salva. Olha lá. Contratou um jogador. Mil pontos. Contratamos alguém lá que tentamos. O Modric aí ganhou alguma coisa também. Olha lá. Mais mil e seiscentos e GP. Tá vendo? Tudo da GP, galera. Tudo da GP. Olha lá. Mais mil, ó. Dispensou o jogador. Vocês vêm aqui, ó. Sistema e salvar. Qualquer coisa vocês vão salvando. Porque vocês têm que ser campeão de todos os campeonatos que vocês forem jogando, ó. Pular a partida. É a segunda partida aqui do Espanhol. Olha lá. Ganhamos de 5. Olha lá. Mil e seiscentos e mil GP por ter sido campeão da Supercopa. Entendeu? Agora, galera. Eu vou dar uma cortada aqui no vídeo. Começamos aqui esse vídeo com 80 mil GP. Eu vou ser campeão de tudo aqui na Master Liga. E vou cortar o vídeo pra vocês verem só na Master Liga quanto que é que a gente vai ganhar de GP. Só aqui na Master Liga. E vou mostrar outros lugares que vocês também podem ganhar GP, beleza? Então, vamos aqui. Vamos aqui, ó. Com um tempinho de nada, ó. 8 mil GP. Só que esse tempinho. Então, vamos dar uma cortada aqui no vídeo, galera. E já voltamos aí pra ver quanto que a gente ganha só na Master Liga. Vamos nessa. Então, voltamos aqui, galera. Aqui, ó. Conseguimos todos os títulos possíveis. Aqui, ó. Copa Internacional de Clubes. UEFA Champions League. Supercopa UEFA. Liga Espanhola. Copa Espanhola. Supercopa da Espanha. E desafio da Seleção do Mundo, galera. Então, ganhamos todos esses campeonatos aqui. E ficamos num total de 45 mil GP, galera. Quase 50. Teve algumas coisinhas que eu posso ter esquecido de fazer. Eu não ter conseguido fazer. Eu fui pra Seleção Brasileira. Isso tudo dá GP. Tudo dá GP. Tudo que tu faz na Master Liga dá GP. Essa foi a primeira dica. Quase 50 mil só na Master Liga. Tem como conseguir 50, porque eu devo ter esquecido de fazer algumas coisas. Agora, outra que dá um GPzinho maneiro. Você tem que vir aqui, ó. Cadê? Aqui, treino. Treino de habilidades, galera. Vem aqui no treino de habilidades. Coloca um time forte. Eu vou colocar aqui o Barcelona. O Real Madrid é mais forte. Barcelona. Vamos com o Barcelona. Aqui, treino de habilidades. Aqui, ó. Tem vários treinos. Aqui, galera. Muito treino mesmo. Pra você conseguir bastante GP aqui. Uma quantidade de GP boa. Você tem que conseguir ouro em todas. Vou dar um exemplo aqui, galera. Porque se eu for fazer o vídeo com todos aqui. Vai demorar. Aí eu vou fazer o primeiro. Vou dar uma cortada no vídeo. Igual eu fiz aí na Master Liga. Eu vou mostrar todas as formas aqui possíveis. Vamos ver no final quantos GP a gente vai conseguir. Aí a gente vai dar essa carregada básica aí. Não esqueça de deixar aquele like maroto, galera. Porque um vídeo desse dá trabalho. Teremos um tempinho fazendo, ó. Pega aqui com o Neymar. Vou fazer essa missão aqui. Ó. Volta. Tem que conseguir ouro. Lembrando que pra ganhar um GP tem que conseguir ouro. Ó. Ih, tem 11 segundos ainda. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Pera aí. 3 segundos. 2, 1. Foi. Ah lá. Conseguimos ouro. 600 GP. É... 600 GP, galera. Então, eu vou dar uma cortada aqui no vídeo. Vou conseguir ouro em todos, galera. Estávamos aí com 45 mil GP. Só da Master Liga. Vamos ver quanto que vão ficar aqui agora, beleza? Então vamos dar uma cortada aqui no vídeo, galera. É, galera. Voltamos aqui. Acabei de tirar ouro aqui em todos os treinos de habilidades, ó. Tudo ouro, ó. Tudo ouro. Pronto. Tudo ouro. Vamos ver lá quantos GP que nós estamos. Vamos ver, ó. 50, 60 mil GP, galera. Praticamente. Aí vocês vêm aqui no... É... Para, pa, 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 aqui. Configuração online. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tenho quase certeza que é aqui. Vamos lá. Demora um pouquinho para abrir mesmo. Aqui mesmo. Aí vem editar perfil. Aqui, avatar. Clica aqui no avatar. Aparência. Aí você ou cria seu próprio boneco, jogador, né? Ou então você copia da base de alguém. Vamos aqui copiar o Neymar. Vem aqui no Neymar. Sim. Copiou a base do Neymar ali. E aí a expressão facial. Você escolhe aí, ó. Aqui assim. Aí por do fundo aqui vocês colocam a cor que vocês quiserem. Aí aqui a cor do uniforme ali da roupa dele. Também pode botar assim. Do jeito que vocês quiserem. Aí, 80 GP. Vem aqui, time favorito. No meu caso aqui, ó. O Flamengo, né? Então vem aqui. Flamengo. Jogador. Vamos botar aqui Neymar. Aí é do gosto de vocês. Neymar. Aí aqui vocês escrevem alguma coisa que vocês quiserem escrever. Voltou. Mais 80 pontos. Entendeu? E a última dica. Eu não vou nem fazer aqui, galera. Mas se vocês quiserem fazer pra ganhar mais GP Rumo ao Estrelato também dá. Pode fazer aqui Rumo ao Estrelato. Pode ir pulando as partidas do mesmo jeito que eu falei da Liga Master. Vocês vão pulando as partidas. Quando vê que perdeu o campeonato vocês tem que ir salvando. Vai passando as partidas. Ganhou. Viu umas duas, três. Salva. Vai, joga. Perdeu. Volta. Vai de novo pra Master Liga. Até você ser campeão de tudo num ano só. Vai, campeão. Se você quiser farmar mais muda de liga. Tipo assim. Eu tava na Liga Espanhola com o Real Madrid. Mudava de liga. Vamos supor. Vai pra uma Liga Inglesa. Vai pro Chelsea. Ganha tudo lá na Liga Inglesa com o Chelsea. Vai. Vem mais GP. É... E é isso aí, galera. É isso aí. Tem mais umas coisinhas aqui que dá GP mas eu acho que é pouquinha coisa. Os que mais vale a pena são esses três mesmo. Pode vir aí. Tamo com 60 mil GP. E... Um Mostrelato aqui. No mínimo. No mínimo. Com certeza vocês arrumam mais. Mas no mínimo vocês arrumam aqui uns 10 mil GP. Então 70 mil GP aí que dá pra vocês juntar. No mínimo. Dá pra juntar mais. Então, galera. Espero que tenha dado pra... Pra ajudar vocês aí. Se gostaram do vídeo deixa aquele like maroto aí porque fortalece demais aí na divulgação do vídeo e do canal. Não se esqueça. Se quiser acompanhar nosso canal de perto aí curta a nossa página no Facebook. Siga a gente no Twitter. O link dos dois está aí na descrição. Se não for inscrito do canal gostar do nosso humilde conteúdo e for acompanhar, galera. Se inscreva e ative o sininho. Beleza? Um abração e... Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.